Doutor das Garrafadas, eu quero saber como você é um doutor dos pobres, agora eu quero que você me informe onde é a melhor grinta de Itapipoca, doutor das Garrafadas. Recomendo o doutor João Alves, que é a melhor, a todos os municípios vizinhos e aqui em Itapipoca e até fora. Não precisa ir mais para Fortaleza, doutor João está resolvendo todo tipo de tudo. O homem é fenomenal, só o médico de qualidade trabalhando. Doutor João Alves, em frente ao Hospital São Camilo, o homem é primeiro lugar em Itapipoca, doutor João Alves. Confirma embaixo, assina. E suas funcionárias também, o que sabe atender, atende a gente muito bem. Nota mil, doutor João e aqui o doutor das Garrafadas, em frente ao Hospital São Camilo e a clínica, doutor dos pobres trabalhando o Hospital e a clínica, é show. Doutor das Garrafadas, esse cara é entendido demais, estamos juntos misturados aqui com a sua esposa, líder de venda de lanche, a Viviane do Lanche, é show papai.